Oi pessoal, estamos aqui com mais um vídeo de canal, e no vídeo de hoje eu vou jogar um novo corredor, ou um novo tower, que se chama Corridor of Hell. E pessoal, como vocês podem ver, eu aqui tô no lobby do jogo, no início, e aqui temos algumas informações de top players, de ranking, eu ainda não entendo direito. Ah, aqui é de moeda, aqui eu não sei, eu acho que é de morte, gente, eu não sei o que que é. Dinheiro, tempo, e de pódio também. Então, a torre, entre aspas, né, que é um corredor, começou agorinha, então bora lá. Essa aqui é a minha primeira vez no jogo, e eu fui conhecendo, assim, o pessoal de Tower tava gravando bastante esse jogo, aí eu pensei, ah, por que não jogar, né? Então, eu, essa aqui é a minha primeira vez, e olha só, eu já tô na, gente, já tô na terceira fase. E, nossa, ai, nossa, eu gostei das fases, porque é tudo diferente, né, pra mim, do Tower. Ui, nossa, a fase verde é tão bonitinha, e morri, e... Gente, eu morri. Eu morri mesmo. Nossa, então, bora lá de novo. Ok, esse... Ai, como é que se diz? Sabe o que que eu achei de diferente desse Tower? É, gente, não é Tower, né, o nome. É Corredor of Hell. Eu, o legal dele, de interessante que eu achei dele, foi que ele é um corredor. Aí eu fiquei meio que, nossa, um corredor? Como é que será que é isso? Será que é fácil? Será que é difícil? Então, o Tower, o que... Ai, como é que... O bom do Tower é que, assim, quando você cai, você ou morre em uma fase de baixo, né, ou você cai na fase de baixo, e você pode sobreviver. Mas aí, o complicado daqui é que, se você morrer, se você cair, acabou, gente. Ah, mas ok, acho que eu tô na metade já. Nossa, eu tô indo bem. Eu já tô no nível 4. Eu já tô no nível 4. Eu acabei de começar a jogar. Ai. Nossa. Nossa. Tá. Pra onde que eu vou? Acho que é pra cá, né? Não sei. Pra cá, aqui, aqui. Ok, ok. Ok, ok. Ixi! Como é que passa essa? Ah, tá. Ah, entendi. Eu não tava entendendo direito. Corre, 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 corre. Peraí, aqui ele me pega. Não. Ai, essas bolinhas aqui é das que escorregam? Não sei diferenciar ela e escorrega assim. Nossa. Ok. Eu tô durando. Por enquanto. Aqui. Ai. Nossa. Gente, eu só falo nossa. Eu tô muito concentrada aqui, sério. Ai. Será que a gente vai passar? Não sei. Ok. Ai. Ai, 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 ai. Ai. Gente, como é que eu passo aqui agora? Socorro. Gente, eu passei. Não acredito. Ai, nossa. Sério, eu já ganhei até minha badge ali. É minha primeira vez no jogo e eu acabei de passar de primeira. Ah, aqui também tem os criadores do mapa. Eu não sei. Eu sei que um deles foi que programou o jogo e o outro parece que construiu as fases. Só que eu não sei qual dos dois que é. Mas ok. Então bora lá pra próxima partida. Bom, pessoal. Começou mais uma partida e no começo eu tava com sorte. Eu não sei se eu vou ter a mesma sorte dessa vez, mas ok. Nossa, algumas pessoas já morreram. E agora? Ah, é igual o caminho. Ok. Bora lá, bora lá. Ui, 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 ui. Nossa. Eu morri. No último. Tá ok. Bora lá, bora lá. Agora eu vou, agora eu vou. Quantas fases que isso aqui tem? Uma, duas, três, seis... Dez fases? Nossa, eu pensei que só tinham seis. Sério, eu juro que tinham seis fases, mas ok. Tem dez, então bora tentar passar as dez fases. E... Qual é o nome? Ah, só se tem nome também. Fallen Bridge. Nossa, a ponte caiu, gente. Mas ok. Ui, ui. Agora eu vou aqui, aqui, ok. E nossa... Pera aí. Aqui tá misturando bastante as cores. A primeira fase da última partida começou com... Azul? Ai, não lembro. Ui, nossa. Ai, a boninha escorrega. Pera aí, que fase que é essa? Eu quero ler o nome de todas, sabe? Ah. Ah. Ok. Eu vi o pessoal passando por aqui, então eu vou por aqui também. Ui, tem outra aqui. Acho que eu caminhei pra cá, que eu vi. Ui, é esse mesmo. E ok, é... Ui, nossa. Isso aqui me assustou um pouquinho. Mas... Até que eu tô dura. Ai, meu Deus. Como é que passa a... Gente, eu não vi isso. Ah, então é pra meio que correr, eu acho. Pera aí. Pera aí. Pera. Pera. Ah, então aqui dá. Aqui dá. Ah, acho que eu entendi. Eu tenho que correr. Ah, é isso. Nossa. Primeira vez que eu tô vendo essa fase na vida, juro. Pera aí. E agora? Calma, eu vou esperar um pouquinho. Que eu não sei como é que o negócio vem. Eu acho que eu não morreria, mas... Tá ok. Hum. Fase interessante. Bora lá. Foi. Ai, essa cor rosa aqui é tão bonitinha. Sério, eu amei ela. O que faz? Ai, eu nem vou andar pra trás, porque eu vou morrer. Nossa. Que legal essa aqui. Vou de shift mesmo. E quase morri. Ué. Nossa, isso parece uma casinha. Que legal. E eu morri. Ai, não. Na penúltima. Ai, não. Não. Vamos lá de novo. Tentar passar essa torre. Gente, minha prima acabou de entrar. É? Um beijo, Ju. Gente, se tiver mais um inscrito aqui, eu vou mandar beijo pro final. E então, bora lá continuar. No ar. Ai, tomar cuidado com essa fase que eu morri... Não, a última vez que eu morri foi nessa bem daqui. Justo no final. E agora? Ah, é por aqui mesmo. Nossa. Tá, ok. Essa laranjinha aqui eu já vi em alguns lugares do YouTube. Ai, eu não sei pra onde que eu passo aqui agora. É, eu pulo. Não, não dá, gente. Ai, 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 ai. Morri de novo. Bora lá tentar passar mais uma vez. E a Júlia morreu. Gente, cadê a Júlia? Ah, não. A Júlia tá na vermelha. Nossa. Pensei que ela estivesse aqui. Nossa, a Júlia já tá na vermelha. Que rápida. Ah, bora passar por esse caminho mesmo. Pra dar uma mudada. Na pontinha. Ai, na pontinha. Nossa, não. Cadê a Júlia? Ah, a Júlia morreu, gente. Que triste, Ju. Bora lá passar mais uma, mais uma, mais uma. Ih, ok, ok, ok. Corre. O tempo já tá acabando. E alguém já ganhou. Pessoal, é rápida, gente. Ui, 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 ui. Impressão minha, ou esse roxinho aqui da coluna do meu macacão? Ah, né não? Nossa. Pensei que fosse. Que triste. Que triste. Agora dá, 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 não. Ai, não. Ai. De novo. Que triste. Aquela fase, peraí, eu morri na roxa, não foi? É. Nossa, a roxa tá difícil. Ai, doidinho, o menino morreu. Pessoal, eu acho que eu não vou conseguir passar dessa partida. Então, bora pra próxima. Ah, gente, um beijo aqui pra Rebeca. Rebeca fofinha, que acabou de entrar aqui também na partida. E, ó, gente, ela tá usando a roupinha do canal. Que legal. E a partida já vai começar. Faltam só alguns segundinhos. Então, bora lá. Partida começou. Um beijo, Rebeca, pra você também. Um beijo, Ju. Então, bora lá pra partida. Corre, 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 corre. Essa fase aqui é nova? Ai, acho que não. Acho que eu tinha visto uma rosa, sim. Então, bora. Corre, corre. Corre, corre. Nossa, esse negócio aqui é branco. Eu acho que eu não tinha percebido. Ué? Hã? A fase vermelha, um negócio assim. Ai, Rebeca morreu, gente. Que triste. Nossa, eu falei que triste. Bem quando eu tava no roxinho triste. Hum, essa aqui é legal. Eu não sei porquê, mas eu acho bonitinho esse tipo de bloco, assim, de escalar. Ai, não sei. Ele é simples, mas é fofinho. Eu não sei lá. Tá, bora aqui na marronzinha. Ixi. Pera aí. Ah, tá. Entendi. Calma. Ui, 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 ui. Ui. E agora? Ah, ok. Será que não era pra eu pisar ali? Ai, nossa. Eu tô com essa impressão de que não era pra eu ter pisado. Ai, não. Mas, ok. Continuando de novo. Acho que eu já tô pegando o jeito dessas fases aqui. Ui, ui. Legal. Acho que foi aqui que eu mori. Ah, não. Foi não, foi não. Nossa, eu já tava me confundindo. Ui, 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 ui. Ah, é. Esqueci de falar também que quando eu ganhei daquela última partida, daquela partida que eu ganhei, eu ganhei 40 pontos. Depois eu quero comprar algumas coisas de item, de... Eu não sei direito o que tem na lojinha, mas eu quero comprar alguma coisa que tem das caixas. Cadê? Eu não sei onde... Ah, é aqui. Eu quero comprar uma caixa, só que custa 600. Então, vou juntar bastante dinheiro pra poder comprar alguns efeitos super legais. Nossa, que legal. Peraí, tá me lembrando de alguma fase no Tower. No Tower normal, sabe? Que eu tô falando. Nossa, mas eu tô batendo na minha cabeça aqui. Ixi. Ah, foi, 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 foi. Eu acho que foi, foi. Nossa, que susto. Achei que tinha aquele negócio lá de laser. Nossa, a Rebeca... Não. Gente, a Rebeca tá muito rápida. A Rebeca já passou. Que rápida, gente. Nossa. Acho que ela... Peraí, quanto tempo tem essa torre? Eu não sei quanto tempo que tem. Nossa, que rápida. Ai, não. No rosa. Não. Tá, de novo, de novo, de novo. Aê, galera. Começou uma nova partida. Sim, pessoal. Eu vou deixar aqui agora meu negocinho de... De lista de jogadores aberto pra... Se entrar algum inscrito, eu conseguir enxergar. E mandar salve. Ah, eu já vi essa amarelinha aqui. Só que... Ela tava vermelha naquela vez, não tava? Eu acho que sim. Não sei. Eu quase morri. Ai, nossa. Pera, o pulo dá? Certeza. Ah, dá mesmo. É, o pulo dá. E morri. Tchau, Rebeca. E eu morri. Eu acho que sei, porque eu sempre sou uma das últimas a chegar no final das torres. Eu sou bem devagar. Mas eu não sou devagar, porque eu sou... Eu vou com muito cuidado, sabe? E olha só. Dá pra ver. Dá pra ver, gente. Olha lá. Uau. Calma, calma. Shift que é melhor. Isso. Shift. Foi aqui que eu morri? Aê, foi. Passei, passei, passei. Agora verde. Ah, tá. Não tem nada. Nossa. Que susto. Ui! Não. Eu não sabia que tinha que pular. Ai, gente. Eu não sabia que tinha speed. Sério. Eu não sabia que tinha speed. Agora sim. E aqui tá escrito que tem shift? Ah, tá escrito. Tome cuidado. Ah. Agora entendi. Ah, eu subi de nível. Legal. Ixi. Nossa, eu li aqui presunto. Aí eu pensei. Ué, é esse o nome da fase? Eu não consegui ler direito. Ui. Nossa, era o nome da pessoa. Eu pensei que era o nome da fase. Ah, foi nessa que eu morri. Daquela outra vez. Ah. Bora, gente. Eu vou conseguir. Eu acredito que eu vou conseguir. Ah, eu gosto dessa aqui. Ui. Ixi. Eu... Eu... Ah, tá. Ui. Ui, ui, ui. Eu tô indo bem na pontinha porque eu não sei. Nossa. Ai, ok. Ai, não. Qual o nome dessa fase? Caindo no labirinto. Uau. Não tem speed. Ai, não tem speed. Nossa. Eu tava até com medo de ter speed. Já pensou? Ixi. Como é que é essa aqui? Ah, sim. Ah. Nossa, que diferente. Gente, eu passei. Não acredito. Ai, olha só. Que legal. Ah, pessoal. Aqui, ó. Eu tava procurando aqui algumas coisas. E eu vi que aqui tá mostrando a quantidade de dinheiro que eu tenho. As vezes que eu venci. O tempo que eu joguei em horas. A minha pontuação. Olha, tem as vezes que eu morri aqui também. E o meu melhor tempo foi 4 e 2. Será que foi esse? É. Foi esse. Esse é o meu melhor tempo. 4 minutos e 2 segundos. E alguns milésimos de segundo. Então, pessoal. Foi esse vídeo. Espero que tenham gostado. Já vai deixando seu like. Niki, nikini. Beijos pra Rebeca e pra Júlia. E pra mais inscritos que aparecendo no vídeo. Então, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho